Vai começar mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está em Bauru, uma cidade com cerca de 350 mil habitantes e 330 mil consumidores em potencial. Bauru está localizada a 320 quilômetros da capital e foi aqui que uma ideia inovadora mudou a vida do empresário Marcelo Falcão. Bom, esse é o famoso Marcelo Falcão. Marcelo, começa contando pra gente como é que tudo começou. Da onde partiu a sua ideia de começar a empreender? Na verdade, essa ideia começou há mais de 10 anos atrás, acho que 11 anos pra ser mais específico, né? E como todo empreendedor, na verdade, a ideia nasceu de uma necessidade. Porque no Brasil muitos empreendem por necessidade. No nosso caso foi uma necessidade de empreender. Como é que foi dar esse primeiro passo? Tá. Na verdade, uma vez a gente estava assistindo um programa de TV, né? Que estava vendendo uma máquina que fazia recarga de cartuchos, uma máquina que fazia recarga de tôneres. E estava eu e a Vivian assistindo esse programa e falou que tal nós comprarmos uma máquina dessa, né? Pra poder sustentar a família, fazer recarga de cartuchos, recarga de tôneres. Até porque no Brasil, infelizmente, o custo da impressão é muito cara, né? Então as pessoas procuram, optam por fazerem recargas, por fazer remanufatura. Então a ideia nossa foi essa, montar uma empresa que pudesse atender a população pra diminuir os custos deles na recarga de cartuchos e tôneres. E como é que foi lançar essa ideia no mercado? Quais foram as principais dificuldades? As principais dificuldades é que nós estávamos numa cidade, que é Maringá, o interior do Paraná, na verdade. É uma cidade polo nessa área, na verdade, são lá que ficam todos os fornecedores desses insumos de cartuchos e tôneres. Então a nossa preocupação muito grande era competir com os grandes players de mercado que tinha naquela cidade. Então nós tivemos que, na verdade, estudar muito, aprender, errar, estudar, aprender, errar, pra que a gente pudesse se diferenciar dos concorrentes que tinha naquela cidade. E o que o Sebrae trouxe pra você que mudou completamente a sua história? Olha que interessante, Mário. Eu sou uma pessoa que vem no mercado tradicional, mercado de lógica, mercado físico. E durante um tempo pra cá, eu e a Vivi, a gente tava estudando uma modalidade de a gente se tornar digital. A gente tava entendendo que o mundo tava passando por uma grande transformação no mercado físico pro mercado digital. E a gente começou a estudar de que maneira que nós poderíamos atender de forma diferenciada os nossos clientes. Foi quando nós chegamos em Bauru, tudo começou lá no Paraná. Depois nós mudamos pra cá, que é a minha cidade natal. E aí eu procurei o Sebrae. De que maneira que eu pudesse me diferenciar, quais são os cursos que o Sebrae tinha pra oferecer pros empreendedores. E lá começou a minha jornada, minha segunda fase da minha jornada empreendedora. Então você foi completamente aberto a novas ideias pra aplicar isso no seu negócio? Sim. Na verdade, a gente tem que ter essa percepção, essa mentalidade, esse mindset que a gente precisa desaprender. E todo empresário tem, né, Marcel? É verdade, a gente tem que ter a mentalidade aberta e entender que chega uma certa fase, a gente precisa desaprender, esquece tudo aquilo que você aprendeu e aprender. O mercado tá muito dinâmico, ele muda todos os dias e a gente precisa se reinventar. Então eu entendi que o meu cliente precisava ser atendido de uma maneira diferente, né, de uma forma diferenciada. Foi quando nós tivemos a ideia, né, de criar um software que pudesse ajudar os nossos clientes nessa nova jornada digital. O custo da impressão é muito caro, em primeiro lugar. Então, a ideia era fazer com que o cliente economizasse mais. Ele já busca remanufatura pra poder economizar. Então, se a gente pudesse entregar uma solução pra eles, que eles pudessem economizar mais ainda, acho que a gente sairia na frente. Foi aí que nós tivemos uma ideia de criar um software que faz com que qualquer empresa, de qualquer porte e tamanho, possa economizar até 75% nos seus gastos com cartuchos e túneis. Então, de certa forma, a gente consegue diminuir drasticamente os custos das empresas com impressão. Então surgiu essa ideia inovadora e você precisava de uma oportunidade pra colocá-la em prática. Como é que o Sebrae te ajudou nisso? Pois é. O Sebrae, ele tem um programa que chama Programa Startup Sebrae São Paulo, né, onde são escolhidas ideias inovadoras, né, que tem um cunho tecnológico que resolva um problema, uma dor, uma necessidade, de maneira tecnológica. A nossa startup, nós nos escrevemos há um ano atrás, em 2018, isso. Escrevemos a nossa ideia nesse programa. Fomos escolhidos entre diversas startups, diversas ideias aqui em Bauru. É um programa que tem duração entre 4 e 5 meses, né. Você chega lá com uma ideia no papel e o Sebrae ajuda você, de forma magnífica, a tirar essa ideia do papel, colocar ela no mercado, validar através de um MVP, através de outras funcionalidades, através de dicas, através de hacks, pra que você pudesse colocar essa ideia no mercado. Esse programa durou 4 meses e a gente entrou lá com uma ideia na cabeça e saímos de lá com o software pronto, funcionando e validado já no mercado. E foi aí que surgiu um outro empreendimento, além do Falcon Print, que é o Menos Tinta, né. Vamos lá conhecer, Marcelo? Vamos lá. Bom, Marcelo, chegamos aqui até a Menos Tinta. Conta pra gente como é que você chegou até aqui com a sua ideia inovadora. Então, olha que interessante. Depois que a gente participou do programa Startup Sebrae São Paulo, de certa forma, a nossa startup, o nosso software começou a ter visibilidade. Isso fez com que uma das maiores Venture Builders do Brasil, se eu não me engano, a maior Venture Builder da América Latina, né. A gente conseguiu chamar a atenção deles e, de certa forma, eles olharam pra nós, vieram bater um papo com a gente, se interessou pela nossa ideia, pelo nosso software. E hoje, com bastante orgulho, graças ao Sebrae, a gente pode dizer que faz parte do portfólio da maior Venture Builder que existe no Brasil, que é a FCJ. Qual você acha que é o diferencial do seu negócio, pra ter chamado a atenção? Quando se trata de startup, Omari, startup, na verdade, ela tem que ter pelo menos três pré-requisitos. Resolveu o problema, uma dor, uma necessidade, seja de empresa ou de pessoas, através da tecnologia, ou seja, precisa ter um aplicativo, um software, um app, né, que a startup, ela seja escalável, que ela consiga atender, não só na sua cidade local, como de preferência no Brasil todo e, quem sabe, no mundo, né, e que ela seja replicável, que as pessoas que utilizam a primeira vez, continuem utilizando com frequência. Então, esses três pontos fizeram com que chamaram a atenção dos investidores, né, por parte da aceleradora, em acreditar na gente e também, talvez, pela experiência de mercado, ao longo dos meus 12 anos de experiência de mercado, também isso ajudou um pouco a chamar a atenção. E, graças a Deus, também, né, o aval do Sebrae, né, depois que a gente participou do programa e acho que isso é o que eles mais olham pra uma startup. E você levou essa sua ideia inovadora até a Feira do Empreendedor. E fiquei sabendo que, por lá, você encontrou um grande cliente, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse contato. Maravilha, Mari. Eu não gosto de ser redundante, mas é verdade. A gente teve a oportunidade de estar na maior feira do empreendedorismo da América Latina, graças ao Sebrae. O Sebrae disponibilizou pra gente um stand na Arena Startup World, que é um dos lugares mais visitados da feira, só pra você ter uma ideia, a feira é visitada por 150 mil pessoas em quatro dias. O Sebrae proporcionou a nossa startup estar lá na feira. E a gente, de inúmeros contatos que nós tivemos lá com grandes outras empresas, houve um namoro aí que tá partindo por um casamento, podemos dizer assim, de um grande player de mercado que possui mais de 500 unidades no Brasil todo. E é bem provável que até bem no começo do ano a gente comece a atender essas mais de 500 unidades dessa empresa que nos procurou e estamos fechando o negócio, na verdade, já. O pessoal da FCJ, que é o maior venture builder do Brasil, né? O seu CEO tá aqui com a gente, se você quiser ter a oportunidade de entrevistá-los. Eles são os seus anjos investidores, é isso mesmo? Isso, mais ou menos isso. Na verdade, são eles que olharam pra startup e fazem o aporte operacional, financeiro, marketing, toda estratégia vem por parte deles pra acelerar a gente e tirar a gente de onde a gente tá pra levar a gente a um patamar mais avançado. Muito bom, então vamos lá conhecê-los. Vamos lá. Oi Anderson, prazer, tudo bem? Prazer, Anderson, tudo bom? E o Anderson tá aqui representando a empresa que acreditou na ideia, né Anderson? O que levou vocês a acreditarem na ideia do Marcelo? Legal. Hoje eu sou CEO e um dos sócios da FCJ Bauru, que é uma venture builder, licenciada de modelo de Belo Horizonte, e nós acreditamos na Menustinta porque eles têm realmente uma solução inovadora que resolve uma necessidade de um grande público, né, de bastante empresa, então ele atua em um grande mercado e os empreendedores que formaram essa startup têm grande experiência e conhecimento pra realmente poder executar esse projeto. Você consegue falar pra gente qual o principal diferencial do Marcelo? O algoritmo que eles criaram, né, a solução em si realmente tem os seus diferenciais, é uma solução inovadora e o Marcelo em si como empreendedor, ele tem uma grande experiência e conhece muito do mercado dele e isso acaba ajudando ele a executar e a levar essa startup a ser um negócio aí bem sucedido no futuro. Anderson, você conheceu o Marcelo através do programa Startup SP do SEBRAE. Isso te deu mais confiança pra acreditar na ideia dele? Com certeza. Esse programa do Startup SP, atualmente ele roda pela terceira vez aqui em Bauru, é um programa muito importante pra Bauru. Além da FCJ, a gente faz outros trabalhos aqui de fomento nesse ecossistema de startups e inovação em Bauru. E o SEBRAE através desse programa realmente vem capacitando e trazendo maturidade e evolução pra aqueles empreendedores e esses projetos, né, que estão aqui na fase de ideação. E conforme eles passam por esse programa, eles realmente conseguem evoluir e a FCJ acreditou, né, na minha distinta com toda a evolução que ela teve durante esse programa. Anderson, a FCJ é a maior rede de Venture Builder da América Latina. O que você tem a dizer pra quem está começando e ingressando nesses projetos? Legal. Primeiramente, foque em resolver grandes problemas, né, a taxa de mortalidade das startups é altíssima, de cada 10, 9 morrem. Então, a principal causa que isso acontece é porque essas startups criaram uma solução que pouca gente queria ou que ninguém queria. E o real motivo disso acontecer é porque elas estão atacando problemas pequenos, o que realmente não incomoda tanto aquelas pessoas ou empresas. Então, foque em grandes problemas, conheçam muito bem o seu mercado e crie uma solução que tenha seus diferenciais e tenha sua inovação pra realmente resolver esses problemas. Anderson, obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente e boa sorte aí nesse novo investimento. Legal. Prazer. Obrigado. Bom, muito legal o bate-papo que a gente teve ali com o Anderson, mas Marcelo, conta pra gente qual o segredo e qual a dica você dá pra quem quer começar a empreender. Maravilha. Na verdade, no meu caso, uma das coisas que fez o maior diferencial foi o reaprendizado. Eu tenho 47 anos, chega uma certa hora que você tem que reaprender, esquece aquilo que você aprendeu, porque o que você aprendeu no passado não vai te levar pro futuro. Então, reaprender, estudar e ter perseverança e acreditar no teu projeto e nas pessoas. Muito legal. Marcelo, conta pra gente como é que você pensa no seu negócio daqui 10 anos. Legal. Não só startup, como qualquer tipo de empreendedor ou empreendedorismo precisa ter um propósito. O propósito meu é óbvio, a gente sempre comenta entre nós que a gente quer democratizar o mercado de impressão no Brasil. Infelizmente é um mercado muito caro e se eu puder dar oportunidade de pessoas e empresas economizarem, gastarem menos e ganharem produtividade, a intenção é que toda vez que alguém der um Ctrl P, o arquivo imprimir, passa pelo nosso software. E lembrando que o nosso propósito não está tanto na impressão, está na não impressão. Mas se porventura houver a necessidade de se imprimir, que seja feito com economia e com sustentabilidade. Marcelo, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Fica aí a dica pra você que quer começar a empreender. E até mais um bate-papo empreendedor.